Aê! Olha só! Um vídeo show agora porque é espuma de limpeza facial. Imagina, limpar o rosto, mas com um extrato que vai clarear bem e tudo vai ficar perfeito. É um produto novo, com uma válvula nova, tudo novo. E o nosso canal novinho aqui, bombando. Isso é maravilhoso. Espero estar ajudando. E continue aí, ó. Inscrevendo, compartilhando, dando likes e falando pro povo que a gente tá aqui. Exatamente pra vocês. Responde aí embaixo, coloca nos comentários o que você quer aprender e a gente ensina. E agora pra você, espuma de limpeza facial. Facinho e maravilhosa pra você. Pra começar, você vai precisar de base pra sabonete líquido, que pode ser transparente ou perolada. Nós vamos usar aqui, ó, 200 de base pra sabonete líquido. Tá aí. Facinho. É a mesma base do shampoo, tá? Às vezes o pessoal pergunta, é a mesma, ó. Perolada ou transparente. Vamos precisar de 400 de água mineral. Tá aí, ó. Virar pra vocês verem. Água mineral. Ótimo. Essa etapa a gente mistura, porque aí ela fica fininha. E nessa válvula só funciona se tiver bem fininho. Se tiver um pouco espesso, já não vai funcionar muito bem. Tá? Então, ó. Misturei. Agora eu vou colocar a essência. Vou usar a essência de chá branco, lançamento. Eu que criei. Maravilhosa. Leonino é bom, né? Sempre acha tudo maravilhoso que eles criam. Então, ó. Fazer um cheiro bem show. Chá branco, 20ml. Material tá aí pra vocês também, depois conferirem. E passo a passo tá aqui, ó. Passo a passo sou eu. Modo de fazer sou eu. E tá escrito aí o que vocês vão precisar. E vamos usar extrato de pepino pra limpeza facial. O mais recomendado. Clarir a pele. É estrigente. É show. 100ml. Pronto. Tá aqui. Ah, nesse. Tá? Eu acho que o pessoal quer que faça sem corante. Porque eles vão colocar corante aqui pra mim. Dá o corante verde abacate pra mim, vê. Por favor. Mas aí seriam tipo duas gotinhas. Porque o pessoal não gosta de muita cor nesse tipo de produto. Tem que ser bem levinho. Ela tá querendo saber por onde ela entra aqui. Não precisa entrar daí. Pronto. Duas gotinhas. Um. Dois. Ó. Já deu. Show. Tá? Corante pra cosmético. Nada dessa história de corante aqui. Ah, é solúvel em água. Ok. Vários são solúveis em água. Mas tem que ser pra cosmético e bom. Bom. Tá? Tá aqui. Quer aprender mais um pouquinho? Não tem mais nada pra você aprender. Já tá pronto. Ó. Misturei bem. Coloco no frasco. As vezes eu falo que isso aqui é pra preguiçoso. Que não precisa espessar toda aquela história. Mas não é pra preguiçoso não. São pra pessoas práticas. Não pra preguiçoso. Se a aluna fala assim, não, é um produto bom. Não é preguiçoso, Peter. Adoro esse produto. Aqui, ó. Olha que show e que maravilhoso. A válvula já faz isso. E a espuma é deliciosa. Então, ó. Só. Olha só que show. A válvula já faz isso. Porque ela pega ar. E aí tá aí, ó. Aprendemos? Rápido? Muito rápido, né? Agora a gente faz assim, ó. A gente usa pra falar que é bom. Muito bom. Muito bom. E aí a gente acaba assim. Porque se eu abrir o olho, vai arder. Beijo! Tchau, tchau. 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 Obrigado.